Oi Mary Fuzz, tudo bem com vocês? O cover dessa semana aqui no canal é com um convidado muito especial, meu amigo Léo Marangoni. Oi. Hoje nós vamos cantar a música Meu Disfarce na versão sã de Chororó. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não é um inscrito. Você vê esse meu jeito de pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso, eu não sou nada Tenho are de serpente, mas em casos de amor Sou pequena, sou carente, sou tão frágil sonhador Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixa tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Não dá mais pra fugir do seu contato Eu me pinto e me disfarço 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 Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixa tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você